Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias nesta quarta-feira dia 30 de março de 2022 e a partir de agora eu e você, você e eu aqui na TVSBN, vamos colocar aqui então o nosso WhatsApp para você participar junto conosco, está aqui ó, está na tela 997824426, 997824426, tá, se você tiver denúncias, flagrantes, sugestões de reportagens, envie para este número, tá bom? Então, legal. Vamos se inscrevendo no canal da TVSB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Pronto, feito isso, compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TVSBN. Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Olha, ali na, foi na Via Anhanguera, isso, olha só, uma carga avaliada em 600 mil reais, uma carga de carnes, uma carga de carnes avaliada em 600 mil reais, foi recuperada aqui na nossa região, ronda ostensiva da GCM de Limeira, recuperou essa carreta, essa carreta carregada com carnes, a ação aconteceu em um posto de combustíveis, às margens da Via Anhanguera, foi coordenada aí pela GCM de Limeira. Eles receberam a informação, veja só, do setor de inteligência, de que a carreta, já identificada como roubada, trafegava pela rodovia em direção americana. Aí, em patrulha pela região, o caminhão não foi localizado, mas os guardas encontraram um aparelho de rastreamento, sabe aonde? Jogado às margens da pista. Então, os criminosos retiraram esse aparelho. Alguns quilômetros depois, logo mais à frente, a guarnição, composta aí pelos GCMs, o Moreira Júnior, Dias e o Paulino, a guarnição viu a carreta, né, essa carreta aí no posto de combustíveis. A carga saiu da cidade de Vilhena, Rondônia, com destino a São Paulo. O motorista do caminhão foi abandonado em Cosmópolis, passa bem, mas nenhum criminoso foi preso. Mas a carga foi, é, agora, né, avaliada em 600 mil reais e recuperada. Vão dar pausa aqui no Jornal da TV SBN, porque é um momento de festa, é um momento histórico aqui para Santa Bárbara do Oeste. Na segunda-feira, nós tivemos aqui, oficialmente, né, a transição do Rádio AM para o FM. Nós ainda estamos operando no 690 da Rádio Brasil, mas também estamos operando pelo 81,9. E veja aí, olha, muita gente passou por aqui. Põe na tela aí o povo falando, é o presidente da ESP, é isso? Parabéns, grande conquista, grande conquista para a cidade, para a região, nesse centenário do rádio, já que este ano estamos comemorando 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil, que começou lá em 1922, no 7 de setembro. Mas a data oficial é 25 de setembro. Desejar aí a toda a Santa Bárbara e a Rádio Brasil sucesso. Um bom dia a todos e parabéns. Parabéns aí ao Paulo Dilbu, parabéns a toda a sua equipe, a todos que vão fazer parte dessa família da Rádio Brasil FM e que tenham sucesso e que a gente, podendo contribuir, será com o maior prazer. Muito obrigado e parabéns a todos. Eu estou aqui em nome do movimento apaiano de Santa Bárbara do Oeste, a APAI de Santa Bárbara. E nós parabenizamos a Rádio Brasil pela FM agora, por mais essa conquista. A imprensa sempre foi muito presente e importante na questão da inclusão da pessoa com deficiência. E nós, a APAI, temos uma ligação de muitos anos com a Rádio Brasil, porque foi a primeira rádio desde a fundação da APAI em 67, que já iniciou dando todo o apoio da rádio, da imprensa falada para a APAI. Então, a APAI parabeniza e agradece muito por todos esses anos que têm apoiado o trabalho da APAI. Olha só, um homem de 24 anos e um adolescente de 17 foram baleados no Jardim Residencial Firenze. Isso aconteceu, foi na cidade de Hortolândia, na madrugada de ontem. Duas pessoas mortas. Teve aí uma terceira pessoa que foi presa pela polícia. O que aconteceu? Veja só, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias, vai compartilhando aqui o nosso jornal, vai compartilhando para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você que se envolve aqui no nosso programa, que ajuda a gente a fazer. Residencial Firenze, Hortolândia, madrugada de ontem, um terceiro envolvido no crime. De 18 anos, foi preso pela polícia, foi por volta da meia-noite, sim. Três pessoas sendo um menor de idade e dois maiores. Embatiram uma casa ali na estrada municipal Pedrina Guilherme, na cidade de Hortolândia. E durante esse assalto, veja aí os moradores, eles, os bandidos, trancaram a família num banheiro, só que daí o que aconteceu? Uma das pessoas, das vítimas, conseguiu ligar para a polícia militar. Foi aí que a polícia chegou, três assaltantes. Então tentaram fugir pulando o muro da residência e trocaram tiros com os policiais Eduardo e Inácio Rodrigues, 17 anos, Joab e Jaziel Lima Ferreira, de 24 anos, os dois moradores de Montemor foram baleados e mortos. O terceiro assaltante foi pego pela polícia militar. Olha, transtorno ali no Parque dos IPs, hein? Veja aí, imagens, o lixo, é isso? Acumulado. O pessoal está pedindo aí a colocação de mais um container. Olha aí, atenção, atenção, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Essas são as queixas aqui, ó. Vila Sartor, é a Rua Argentina, né? Rua Argentina, Parque dos IPs, no local Ice Container, para o uso coletivo. Porém, não está sendo suficiente, viu? Os sacos de lixo são colocados no chão. Olha aí, tem que ter mais, né? Tem que ser igual ali na feira livre, aqui no centro, né? Olha aí, pode chover, pode, de repente, formar um mau tempo aí, ventar e essa sujeira vai para os bueiros. Então, a lixeira é insuficiente, hein? Que a Prefeitura possa providenciar mais uma lixeira aí para solucionar o problema ali dos moradores da região do Parque dos IPs. Aliás, a Prefeitura precisa cuidar um pouco mais da região do Parque dos IPs, viu? Tá? Não sei se eu estou, né? Não sei se eu estou exagerando aqui, mas o Parque dos IPs é o cartão postal aqui, é o cartão postal da nossa cidade. Nós temos aí dois parques bem cuidados aqui na cidade, que é o Parque Taene, que é o novo ali, né? O 31 de março, e tem também o Parque Araçariguama e o Jacarantaz, né? E o Parque dos IPs? Tem que roçar, tem que deixar bonitinho. O Parque dos IPs fica no centro, no coração da cidade. Avenida Corifia de Azevedo Marques. Então, esses dias foram lá e roçaram, deixaram lá um pedaço sem fazer. Sabe quando você vai no cabeleireiro? Aí você vai no cabeleireiro, o cara vai, corta o seu cabelo de um lado e deixa o outro a fazer. É assim que está ali o Parque dos IPs. Então vai lá, faz um trabalho legalzinho aí, o pessoal da empresa. Mas vamos estar em cima aí, vamos estar fiscalizando aí junto com a nossa reportagem para o pessoal começar a ter uma atenciosidade maior, viu? E não é só o Parque dos IPs, não, viu? Tem reclamações aí de sujeira, tem reclamação aí de mato alto. Chove, chove, aí o mato cresce. Sim, dentro dos cemitérios, sabia? É, o pessoal não cuida muito bem dentro dos cemitérios. Passei agora pela avenida, aquela avenida é a Bandeirantes, né? É indo para o Sese. O pessoal estava pintando o canteiro central, reforçando ali a pintura de vermelho, né? As guias de branco. E aí o canteiro central está bonito. Aí você dá uma olhadinha assim, para quem vem do bairro centro, pode escrever, manda filmagem. Filma lá e manda para a gente, olha, ali a calçada do cemitério. Ah, não dá, né, gente? A calçada do cemitério ali, né? O pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, dia de festa, semana de festa para a gente. Gente, migração, sintonize no 81,9, 81,9. E muita gente ouvindo já pelo rádio FM, viu, Laércio? Muita gente, impressionante, né? Tem ouvintes que entram em contato com a gente aqui e falam assim, olha, eu estava ali mexendo no Dayon do rádio e aí não é que pegou aqui a FM, né? É, eu nem imaginava que ia pegar, pensei que ia comprar um rádio novo. Mas são aqueles rádios que tem a frequência estendida, mas é antigo, mas tem a frequência estendida, né? Onde pegava os canais de televisão, acho que era o SBT, né? E aí tem muita gente já ouvindo a programação Brasil FM, hein? 81,9. Segunda teve uma solenidade oficialmente, né? A divulgação, nós estamos aí e vamos repercutir aqui, né? Os convidados falando com a gente. Vim aqui cumprimentar os diretores, né? A todos, porque é uma história de 66 para 67 anos a Rádio Brasil, que hoje está migrando, né? Para a FM. Parabéns a Rádio Brasil. Parabéns a todos os ouvintes da Rádio Brasil e agora a FM, 81,9. Que alegria e que momento único estarmos aqui na Brasil FM agora, né? Nesse lançamento agora a Rádio Brasil em FM, chegando muito mais longe, com muito mais qualidade. Então, que privilégio, que alegria. Tanto para a rádio em si, né? Quanto para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, tendo em vista a importância que tem esse meio de comunicação. Parabéns a Brasil FM. Neste momento, nós queremos cumprimentar a todos que passaram por esta emissora, os que aqui estão, que é graças a vocês, aos senhores e senhoras, que a Rádio Brasil chegou no ponto em que está com audiência total, alcançando todo o Brasil e também até o planeta. A todos vocês, nós agradecemos e parabéns, proprietários, diretores e funcionários da Rádio Brasil. Uma alegria imensa fazer parte da família Brasil e hoje fazer parte desse momento histórico aqui para a Rádio Brasil também, que é a Brasil FM 81.9. Desejo tudo de melhor, que cresça a cada dia, porque o rádio é muito importante para a comunidade, para a sociedade. O rádio é o amigo, é o companheiro, é aquele que informa. O rádio sempre vai existir. Parabéns, Rádio Brasil, por mais esse passo tão importante que é a FM 81.9. Deus abençoe, tudo de bom, muita arte, muita cultura, muita prestação de serviço, vida longa. Parabéns. Valeu, Aninha, valeu, Aninha. É isso aí. E agora, vamos embora. Vamos embora, porque amanhã é outro dia. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, Nilson Araújo, ali também pelo 81.9, pelo AM690 da Brasil, com espaço aberto. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira.